vocês lembram daquele vídeo que a gente foi comprar as galinhas na feira lembram né então a gente trouxe aí cinco legornos e uma garnizé e a gente não tinha onde botar essas galinhas e agora nesse vídeo eu vou mostrar para vocês muita gente dizendo que eu estava comprando para comer mas eu comprei porque eu fiquei com pena das bichinhas e eu queria que ela reproduzisse aqui reproduzir isso não que ela botasse ovos né então pessoal a gente acabou perdendo uma ela adoeceu infelizmente a gente perdeu e as outras estão aqui ó e a gente vai fazer agora um lugarzinho para elas eu vou mostrar para vocês eles certo o lugar que elas estão aqui é pequeno sim eu reconheço que é pequeno mas é o que a gente tinha para oferecer no momento e todavia eu acho que a situação que elas estão agora é bem melhor do que a situação que elas estavam antes lugarzinho apertado mas agora elas vão para um lugar grande eu vou mostrar isso aqui para você vai pegar aproveitar a sombra desse pé de pau aqui desse pé de sombreiro inclusive tá bem cimentado para a gente plantar agora no verno que vier aí a gente vai fazer o seguinte vai bater um pau aqui ó vai fazer um quadrado vai bater um pau aqui né e já para o outro do outro né pai vai bater lá né as galinhas não voam muito não a gente botou um pedaço dela para cima aí eu bato um prego aqui ó um prego ó bate um um pouco aqui ó aqui dá certo né dá 2 e 20 aqui 2 ó e dá 2 aqui ó 2 aí bota bota pra cá 2 e aqui fica grandinho para ver se do tamanho que ela e lá onde ela estava na feira é misericórdia mas lá na feira é era de pedir misericórdia viu 2 por 2 por 1,5 dá um lugar bom para garnizé está muito bom a gente vai usar o resto de tela que tem aqui que a gente achou aqui é um aterro antigo que aqui foi assim que a gente entrou nessa casa a gente estava aqui e fez essa filha é antigo ele está muito duro ele me escorou na alavanca porque se eu deixar o corpo vai embora como eu não mexo as pernas o corpo ele ele vai embora eu caio eu já caio muitas vezes é só um pedaço de tela mais uns dias mas já começaram a botar viu ah é descarte não rapaz descarte uma vez não existe uma é teve gente que comer aqui comentou no vídeo que de rodriga foi galinha para já para produzir não só descarte se eles vendem porque é descarte lá na granja mas se a gente cuidar bem delas elas elas botam pessoal elas botam porque você vai uns três anos atrás eu comprei dessas que dessas que vem de porta a porta eu comprei foram quatro que ela não tinha nem pena essas aqui ainda tem eu comprei quatro e ela não botava não fui cuidando cuidando todo o dinheiro a quatro do dia quatro né então gordinha pesada ela faz muita bagunça aqui mas agora já a partir de agora essa bagunça vai sair ela já tem uma vida ó de para a vida que ela tava aí às vezes eu entendo né que tem gente que não eu não gosto de ver o bicho empresa mas pessoal tá vendo esse lugar que ela tá aqui não tá apertadinho a gaiola que elas ficam quem dera quem dera cinco galinhas a gaiola que ela fica fosse desse tamanho aqui quem dera cinco galinhas vai ficar mais ou menos é a altura é a mesma mas o espaço é a metade ou menos fica fica assim sem galinha mal amada para galinha dá mal amada para andar então já onde elas estão agora eu já considero que comparado para onde ela tava já é um paraíso pessoal sinceramente viu eu sei que elas merecem coisa melhor um lugar maior mas comparando uma coisa com a outra entendeu já tirei duas vagas aqui ó já dá para pensar um bocado tem outro aqui vai ter um bocado vai seca essa aqui tá secando ainda essa aqui tá seca a gente ela tá boa para plantar quando ele cai ele começa a se abrir você vê se o cimento tá boa ele começa a se abrir ele cai no chão aí ele começa a estourar aí tá bom plantar essa aqui já tá velha não caiu nessa que era para ter caída e ainda dá para eu acho que ainda nasce alguma coisa daqui ó essa aqui tá no ponto ó a escuta aqui toma a cimento ó ó parece um chucalho da cascavel ó ela tá no ponto no ponto quando ela não balança ela não tá não bom Amém. 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 tá igual aquele lá dos pintinhos, que eu achei que meio chavão e ficou melhor do que eu pensei ó, uma tela que tava jogada ali, pega a perna, as galinhas não apertarem, a gente fica só olhando as bichinhas e lá e ajeitar o lugarzinho pra ela, rapaz coisa mais simples pro mundo, não tem segredo, dentro de meia hora o cara fala um negócio desse massa, ligeirinho, sozinho não dá pra fazer não, mas, mesmo assim eu ligeiro tá bom que o cara pode pegar e botar uns esteirinho aqui ó, uma ripinha né, fininha, tá certinho ó, vamos em cima aí, pai pra poder esticar aqui aí, tá certinho acho que ela não pulou daqui não, muito difícil, a garnizé talvez sim, é legal não, é pé seco na galinha do pé seco com o pézinho limadinho ó, pro besteirinha, hein então foi assim, pai, bota aí ó, bota até aí, enrola e lá bota um bujão desse e aqui é bom ficar fresco pessoal, lugarzinho fresco ó, tá doido no sol quente, às vezes eu venho pra aqui e tá fresquinho, fresquinho aqui ó, aqui é, além de ser ventilado, a árvore ela proporciona essa, essa condição né, de ficar fresco, clima agradável aí ó, falando em vento, tá até pra gravar, é rir ventando é rir só pra gravação, mas vento é bom, esfriar o ambiente, arejar, esfriar a minha bosta eu não consigo arrastar o empurro da cadeira tá pensando muito não, que tem que passar rápido demais, mas a gente perdeu só pensando, tem que arrastar aqui, eu acho que esse negocinho aqui a gente vai descartar vai fazer tipo um leão, encher ele de terra e fazer um leão ó, ó, estouraram um ovo, ó já pegou um hoje, não foi dela? foi ela já estourou um pesada, ó, pesadinha toda depois vai parar as unhinhas dela senhor? os bebedores, bora ó, só uma massinha tá acostumado naquelas gaia, ó, lá apertada, meu Deus e o bom dela, essa aqui foi de educagem ainda aí tem umas ali que não foi, que não foi de educagem ainda aí dá pra ela comer milho senão ela já comer milho vocês vão ver esses bichinhos aqui produzindo, vê só, viu? descarte, ele não vem como descarte eu vou botar um ninho ali e eu vou mostrar pra vocês ainda colhe das quatro, eu vou colher ainda uns três ovos, se Deus quiser viu? ó, olha onde tem um ovo aqui, ó olha, já tem três, vê só de manhã tu pegou um ovo, não foi? foi ó, onde tem outro aqui, ó elas enxoraram um que tem uma elas são meladas de ovo ó, onde tem um aqui, ó deixa eu ver olha aqui um ovo ali, ó ali deixa eu ver se dá pra pegar aqui, tem um ovo ali, ó ó lá três ovos hoje, você tá vendo? e olha olha só que ela não tava pouca, ela tava aqui, ó só por ela ter um tratamento melhor né, que já começaram a produzir olha ali, ó olha os papinhos tudo cheio agora vão brincar vão arejar vai ficar sossegadinha esse negócio aqui depois a gente pode botar aí dentro pra elas dormir cara, não sei se ela vai pular, né? ou então eu pulei, né, vai? acho que vai ser nem de telhado, turma depois a gente bota só uma telha tem uma telha brasilita ali bota só uma e o puleiro bota embaixo caso chover essa época é muito difícil chover muito, faz mais de mês chover aqui se quer de um sereno mas é tá a probabilidade existe, né? pra não levar chuva daí a gente vai e faz um puleirinho e bota uma telha aí em cima do puleiro aí, ó amanhã já vamos colher ovo aqui eu vou mostrar pra vocês nos stories do Instagram tem ninho ali tem dois ninhos ali de casinha eu vou botar um deles aqui e mostrar pra vocês verem que mesmo a ave sendo de descarte se ela for bem cuidada ela vai produzir um bocado de tempo o bem-estar do animal é o que vai dizer se ele vai produzir bem ou não claro que quando ele chega numa idade avançada aí não tem o ponto de correr a idade ela fala mais alto mas a diferença de um animal desse preso numa gaiola num lugarzinho desse aqui, ó é totalmente diferente, pessoal não vai ser o Alfredinho que tem essa daqui, ó o jeitinho dela, né? mas mas toda ela tá bem cuidada tá bonitinha toda já tão ciscando já vou depois ensinar elas comerem milho, né? ensinar comerem milho vai botar um puleirinho caso elas insistam principalmente a garnizé que é trelosa que eu sei, né? eu tenho uma bem parecida com ela ela é trelosa caso elas queiram voar aí eu vou botar um sombrito aqui em cima um sombrito tá bom? então, pessoal esse é o vídeo que eu tenho pra hoje pra mostrar pra vocês já viram aqui as legornes de descarte quatro legornes a gente colheu três ovos e eu espero colher quatro porque se todas forem bem cuidadas por que não, né? é mais um vídeo simples mas mostrando nosso dia a dia pra vocês eu sei que vocês gostam vocês acompanham e vocês participam junto conosco conosco aqui tá meu pai Azo tá filmando aí e meu pai sempre me ajudando graças a Deus, né? desenrolado aqui não podia eu vi uma galinha no terreiro mas hoje em dia pra onde vai tem galinha cria e brinca e cuida e assim vai quem não gosta de galinha não sabe o que é sítio não não é uma pessoa que mora no sítio sempre cria uma galinha você pode ver pode não ter nada mas tem uma galinha no círculo então a galinha ela muda a vida de muita gente se não financeiramente mas psicologicamente principalmente na verdade um forte abraço a todos vocês e um forte abraço um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tchau